Estamos aqui na fronteira do Chile com a Bolívia, menos 3 graus negativos, óbvio, se é menos 3 é negativo e agora a gente está aqui esperando para passar a fronteira e pegar os gips rumo ao Salar de Ioni, aqui a gente está a cerca de 4.400 metros de altitude, a gente sente já um pouquinho de dificuldade para respirar, ali atrás, o bucão, como chama-se bucão mesmo? Lica a cama! Chegamos aqui na migração da Bolívia, olha o naipe do lugar. E olha só a gente chegou, Laguna Blanca, aqui na Bolívia, nossa primeira parada e temos ao fundo as cordilheiras dos Andes. Olha que vista, deserto de Dalí, aqui a gente está no meio de diversas formações rochosas e cada uma tem uma cor diferente devido a sua formação dos minerais que compõem a formação dessas montanhas. Música Música Segundo dia de Bolívia, paramos agora aqui na Álbor de Piedra, que é uma rocha que foi esculpida com o vento, com a ação do tempo, né, dos intempéries e formou uma pedra que virou até um ponto turístico aqui, que tem esse formato de árvore. e aqui a gente vê um monte de formações rochosas. São todas formações vulcânicas, a gente consegue ver aqui mais de perto. e todas as formas que elas possuem hoje são devido a ação, principalmente do vento. Música Ali em cima, aquelas pedras uma em cima da outra, são pessoas que fazem esse tipo de montagem, vamos dizer assim, aqui já tinha algumas que caíram, mas isso aí é devido a crença. Música Eles vão colocando pedras sobre pedras e fazendo pedidos. Música 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 Música